Opa Sacer Opa Bom dia meu povo Bom dia meu povo, bom dia meus amigos Bom dia minhas amigas Aí ó Saindo aqui Piranguinho Piranguinho, Minas Gerais Aqui perto da cidade De Itajubá Beleza? Tamo aí ó Hã? Estamos aí Cidade de Piranguinho, a capital do pé de moleque Tá bom gente? Terminamos de fazer uma entrega aqui Agora estamos direcionados para Maria da Fé Maria da Fé Vamos passar por Itajubá Tá? É aí ó Tá, como nós estamos contra o sol Pobre só que a imagem da câmera fica muito melhor que a do celular Contra o sol É ali? É ali? Ué É ali E vamos indo, tá bom? Sentindo Itajubá Acender a luz aqui porque Senão não dá problema Ota Hoje é dia 13 de junho, tá bom? Ontem foi dia dos namorados Mas tamo aí Alegre e satisfeito Itajubá, 6 quilômetros 6 quilômetros pra gente Chegar na capital da bicicleta Capital sul-mineiro da bicicleta Itajubá Beleza? Aqui no Piranguinho Vocês podem ver aqui na esquerda Aqui tem a barraca vermelha Tá vendo? Famosa barraca vermelha Aí ó Pé de moleque Tá? Barraca Tradicional do pé Pé de moleque aqui no Piranguinho, viu? A mais tradicional Tem mais, né? Agora tem barraca azul Barraca amarela Barraca branca Barraca vermelha A vermelha já tinha Mas Aí vem a editar do pé de moleque, viu? E é muito gostoso Muito bom Tá jóia? É, aí Barraca laranja Agora tem tudo quanto é cor Mas tá bom Deu certo Uma coisa que deu certo Venetor Beleza, meu povo? É, bora lá agora Dentro tá Dentro tá Barraca azul Aí ó Dentro tá Muito limpo Muito bonito, né? Espero que vocês gostem das imagens aí, viu? Fazendo um pouco de vídeo com a câmera aí Pra mudar um pouco Tirar esse pico desse capu Desse caminhão do vídeo No celular No celular fica parecendo o bico do capu aí Vai na câmera e fica mais nosso contendo Beleza, gente? Passando Estamos indo pra Maria da Fé, hein? Ai Ai, cadê, hein? Estamos indo pra Maria da Fé Barraca amarela Eita Rodovia pedagiada Suas bases de apoio Maria da Fé é um dos municípios mais frios De Minas Gerais, hein? A gente tava até pensando em Perdoitar por lá ontem Mas lá não ia dar conta Ia ter que vestir muita blusa, né, Lico? Ah, foi Aí sim Olha o motoqueiro Olha o motoqueiro Ele vinha passando aqui, rapaz Nossa Vamos meter um zinhoinho Quer ver? Caramba Fazendo cagada aí Põe pra gente Saiu da terceira caminhada De frente com o carro, rapaz Saiu vizinho Ai, ai, ai Eu vou te contar Existe motoqueiro E existe motociclista, né? Como existe motorista E existe tocador Ai, ai, ai Não conta não, viu? Lugar daquele ali, cara Por isso que bate aí Morre Fica dando trabalho pro SAMU Fica dando Deixando a família Entristecida Só por conta dessas loucuras aí Ah, vai tomando Eu fico Bati os MESP aqui Nossa, rapaz Saiu pra venda Você tá doido A pressa A pressa é inimiga da perfeição Realmente Você tá doido? Tá, rapaz não, viu? Não tem base É isso aí É isso aí, pessoal Estamos aí quase chegando Na cidade de Itajubá, hein? Itajubá Vamos segurar o vídeo Um pouco aí Gosta Vamos passar um pouco Dentro de Itajubá Com o vídeo aí Vamos ver Quanto tempo vai dar, né? Vamos ver Quanto tempo que vai dar Esqueci de ter um outro Pra gravar de novo Agora nós vamos começar Opa Bom dia Bom dia Meu povo Bom dia Meus amigos aí É Moçada Estamos aqui, ó Chegando aqui na cidade De Itajubá, viu? Bom dia A todos meus amigos aí Inscritos e visitantes Tá? Agora Com duas câmeras Mais uma vez Esqueci de ligar Essa aqui, tá? Mas Nós ajeitamos um pouquinho Aí o áudio, né? Do começo Aí deu tudo certo Agora Bom dia Realmente Com vocês aqui, tá? Passando aqui Por Itajubá Passando por Itajubá Minas Gerais Olha quantos fosquinhos Olha Você tá doido É É Ai Redutor Itajubá Capital mineira Da bicicleta Aqui tá em bicicleta Agora não vai ser tanto não Porque já deu horário de Já deu horário de Do povo ir trabalhar Tudo Mas a hora que é horário de pico Aqui Eu vou te contar pra você, viu? Fica complicado Pra passar nessa cidade Aqui de caminhão Por conta das bicicletas, hein? Ah Mudaram o treino Tudo aqui, ó Ó Faz tempo que eu não Veio pra cá, viu? Quando eu vi Eu tinha uma vez Eu passava reto aqui Ah, melhorou muito Aqui era um gargalo Que trancava tudo ali De tarde aqui Dava filo lá Na casa do chapéu Ah, muito bem Ficou jóia Gostei de ver As engenheiras ali Engenheirinhas Só observando Engenheira ou arquitetas, né? Então ali Só olhando o que Que os caras pintaram ali Beleza Aí, meu povo Tava indo aqui Contra o sol Tá bom Mas a A imagem da câmera Fica boa, né? Vamos lá na saída Do piranquim A imagem da câmera Fica muito boa Melhor que a do celular Contra o sol, hein? Beleza? Aí, ó Ai, 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 viu? Isso aí Tem um radarzinho De 40 por hora Nós vamos controlar Aqui a Doutorzinha elevada Passarela elevada Aqui O banco já Itajubá Itajubá, pessoal Tá? Vou deixar o vídeo aí Vamos ver quanto tempo Vai ficar, né? Vamos ver quanto tempo Que vai ficar Abcê Ah, tá bem cedo, viu? Tá limpo de promoção, né? Leão, segurança Tá chupando, já viemos muito por aqui, viu? Cidade muito boa Não me lembro, lembro muito, muito, muito dela Antes dessas melhorias todas aqui Pista simples, essa entrada aqui, tudo Na época minha lá da Cometa, né? Que a gente passava muito por aqui, pra ir pro rio E às vezes a gente ficava enrolado aqui Por conta do trânsito daquela época já, né? Só tinha uma pista ali, aí travava tudo, não tinha como Não tinha como Mas hoje melhorou bastante A cidade tá mais arrumada, mais ajeitada, né? Me lembro muito da... Alguém de Itajubá aí que acompanha, né? Lembra da enchente de... Opa! Parou pra moça passar, beleza? Lembra aí da enchente de... Mil novecentos... Noventa e um? Noventa e um ou noventa e dois, hein? Deu uma enchente aqui no Itajubá, que... Encheu tudo aí, não passava nada, hein? Tô parecendo o Rio Grande do Sul lá agora Em dois mil e vinte e quatro Lotou de água que... Não tinha base, hein? Não tinha condição de passar A linha de postos de causa do Rio de Janeiro Passava por Campinas E não passava por aqui Por aqui não tinha como Né? Alguém aí que mora aqui em Itajubá Deve lembrar dessa época Deve ter sido uma das mais terríveis enchentes Acontecido aqui no Itajubá Acredito que deve ter sido, né? Uma das mais terríveis Acontecido aqui no Itajubá Na história da cidade Beleza, meu povo? É isso aí, ó Conhecendo Itajubá A bordo do Azulão Aí sim Aí ficou bom Já deu dez minutos de vídeo aí Mas fazer o quê, né? Dez minutos? É isso mesmo Passou de dez já Passou de dez já É Isso aqui horário de pico Meu Deus do céu Não tem como Horário de pico aqui o bicho pega Me pega com força E a BR-459 Lito Maria da Fé Delfim Moreira Dutra Seasa É E a BR-459 E a BR-459 Literalmente passa aqui dentro da cidade Com certeza na antiguidade De certo existia o caminho Passava por aqui E formou o povoado em volta da rodovia Da estrada em volta do caminho Volta do trecho Aí depois Não teve jeito de tirar pro outro lado E fico aqui Todo o trânsito passando aqui Olha que remota, hein? Todo o trânsito passando aqui por dentro Nessas ruas Assim, vamos dizer Mal projetadas, né? Sei lá Porque é muito estreita Pelo trânsito dela Aí aqui vira a esquerda Que vai pra rodoviária A gente virava aqui direto Eita Fusão Muito bem Passando por Itajubá O vídeo vai ficar um pouquinho longo aí Mas vou levar vocês comigo até ali na Na entrada Nós vamos pra Maria da Fé, tá bom? Um pouquinho ali Maria da Fé Subi a serra lá Companhia dos faróis É isso aí, ó Vê lá então Dei lá aí Vê lá Vô, tá dê em vós Fá Vê lá Vá 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 Nenhum caminhão? Nenhum. Olha! Nenhum caminhão parado ali. Itajubá! Itajubá, hein? O ladinho já tem dois. Carrega a comida, a carne. Isso aí, ó. São José Paulo, vai medicina. Tá vendo como que é o trânsito aqui dentro dessa rodovia? Agora imagina, né? Na época que ela foi feita, que foi deixado construir as casas nessa largura aí. Era... Deixado construir as casas nessa largura. O maior caminhão que tinha era o touco, né? Nem truque existia, né? Agora hoje aqui passa nove eixo. Nove eixo. Rodotrem... Nossa, tudo quanto é dimensão aí. Tudo quanto é categoria, né? De carga. Então, quer dizer... Aí ela acabou ficando espremida aí. Não tem como alargar, né? Não tem como alargar. Beleza, meu povo? É... É muito estreita, né? Essa é a BR-459. Essa é a BR-459 nas suas particularidades. Beleza? É, ué. Vídeo vai ficar meio longuinho, mas eu vou levar vocês até ali comigo. Tem gente que gosta de vídeo longo, né, Onofre? Ah, Onofre. Onofre... De barulhos? Acho que é. Se não estiver enganado. Se eu estiver, me desculpa, hein? Fazer vídeo mais de 20 minutos. Aí esse aí tá saindo, ó. Esse vai passar um pouquinho. Tá jóia? É... Aqui. Aqui em Transubá também tem um pirulito. Olha ali na... Na esquerda ali. Tá vendo? Tem um pirulito igual o de Belo Horizonte lá, ó. Vou roubar caminhões. Olha ali o caminhão dele pra vender, hein? Olha! É... É... Aê, aê, aê. Agradando o cachorrinho aí, né? Olha. Isso mesmo. Isso mesmo. Pega, ué. Pega, ué. Itajubá City. Maria da Fé. Maria da Fé.